No ar que vai fazer viver O vento que faz me faz lembrar você Na curva do rio Pochim Segredos que vão num barco à vela Seguindo aquela direção A única que há Não sei o que há comigo Seu corpo parece o único abrigo De novo com aquela história Segredos gravados Eu guardo na memória Na memória esquecida que está Dá tempo pro vazio Me espera, mas não traz Você de novo pra mim, menina Bacana na cama E o sol e a lua Você não está tão perto assim De mim E o sol e a lua Você não está tão perto assim De novo pra mim, menina Bacana na cama E o sol e a lua Você não está tão perto assim De novo pra mim, menina Bacana na cama